A semana está começando com ampla repercussão nacional e até internacional sobre a decisão autoritária do ministro Alexandre de Moraes bloqueando o Telegram, uma das importantes ferramentas das redes sociais. Portanto, como verdadeiro tirano ditador, o ministro vem repetindo ações radicais contra a liberdade de expressão no Brasil, rasgando a Constituição e também atuando contra o regime democrático. Com a ordem, prejudicou todo o sistema de defesa civil de São Paulo e de outros estados que ficaram sem comunicação, impedidos de avisos de utilidade pública para a população. Impediu que jornalistas e a população brasileira tivessem notícias sobre a situação na Ucrânia, invadida pelas tropas russas. O Telegram é a principal ferramenta social na internet de comunicação usada pelo presidente Zelensky. O senador Esperido Amindo, progressista, anunciou que vai retomar este assunto esta semana nas sessões do Senado Federal. Pretendo enfatizar o que já tem dito no Senado da República, textualmente. Estes inquéritos são uma excrescência e só prejudicam a imagem do judiciário. Não tem objeto e não tem fim. Vão para três anos agora no mês de maio. É um genérico que se assemelha ao Tribunal da Inquisição. Quando excessos são praticados como esse, o Estado de Direito deixa de existir. Impressionante é que jornalistas e veículos da velha mídia do Rio de São Paulo estejam apoiando estes atos declaradamente ilegais com a implantação da censura prévia no Brasil. E inexplicável é o silêncio oficial da Mesa do Senado Federal, do Congresso Nacional, da OAB e das instituições que têm a obrigação de proteger a ordem jurídica nacional. Aqui no Estado, as denúncias contra o governador Carlos Moisés pelo uso indevido do Arcanjo 06 do Corpo de Bombeiros, aeronave Ambulância, destinada exclusivamente ao atendimento de emergência na saúde e para transplante de órgãos humanos. Reportagens publicadas no final de semana pela NDTV e pelo Jornal Notícias do Dia revelaram que o avião oficial da saúde foi usado irregularmente, 52 vezes em 2021 e 20 vezes este ano. O governador viajou para Brasília para a sua filiação nos Republicanos. E este ano de férias, usou o avião oficial para duas viagens particulares a Bonito, recando turístico no estado de Mato Grosso do Sul. A primeira para ir com a família e a segunda para que o avião fosse buscá-lo em Mato Grosso. O deputado estadual Kennedy Nunes, do PTB, anunciou para esta semana a impetração de cinco ações em diferentes instâncias da Justiça e do Ministério Público para apurar estas irregularidades. Quer saber exatamente em que condições houve uso do avião da saúde pelo governador para fins partidários e particulares. Já o deputado Bruno Souza, do Novo, que também está investigando o caso, quer a Assembleia Legislativa apurando responsabilidades do governador e das autoridades que desviaram do uso oficial da aeronave da saúde aqui em Santa Catarina. Obrigado pela audiência, uma excelente semana a todos e até amanhã.